Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo do canal Movimente-se. O estado de presença é algo que temos enfatizado muito nos vídeos anteriores, e embora mesmo conseguindo entender mentalmente a ideia, talvez vocês não tenham ideia de já ter experimentado esse estado antes. E provavelmente fiquem imaginando como é. E será que é como pensam ou é algo completamente diferente? Não é o que você pensa que é. A presença não pode ser compreendida através do pensamento, nem a mente pode entendê-la. Para compreender a presença, é preciso estar presente. Vamos fazer uma rápida experiência. Feche os olhos e diga. Imagino qual será o meu próximo pensamento. Agora, fique alerta e espere pelo próximo pensamento, como um gato espreitando um buraco de rato. Que pensamento irá aparecer? Experimente agora. Você teve que esperar um bom tempo até que um pensamento surgisse. Quando estamos em um estado de presença intensa, estamos livres do pensamento. Estamos quietos, mas alertas. Quando a consciência desce abaixo de um certo nível, os pensamentos surgem sem parar. O ruído mental volta e perdemos a serenidade. Voltamos ao tempo. Alguns mestres se intestam o grau de presença dos alunos se aproximando por trás e atingindo-os com um bastão. Se o aluno estiver totalmente presente e alerta, com o lombo singido e a lamparina acesa, como Jesus se refere à presença, o aluno perceberá o mestre se aproximando e se esquivará ou o imobilizará. Mas, se o aluno for atingido, significa que estava perdido em seus pensamentos, ausente e inconsciente. Para mantermos a presença em nosso dia a dia, é muito útil estar profundamente enraizados dentro de nós mesmos. Caso contrário, a mente, que é impulsionada por um fluxo incrível, nos arrastará com ela, como um rio caudaloso. Você sabe o que quero dizer com estar enraizado dentro de nós? Significa estar completamente presente em nosso corpo. Ter nossa atenção sempre concentrada no campo energético interior do corpo. Sentir o corpo bem lá no fundo. A consciência do corpo nos mantém presentes. Ela nos dá uma base sólida no agora. A beleza é algo que pode ser apreciado por todos, mas nem sempre estamos conscientes dela. É necessário estar presente para perceber a beleza e a essência profunda que ela carrega. Os mestres Zen utilizam a palavra Satori para descrever o momento de insight, de mente vazia e presença total. A presença é fundamental para tomarmos consciência da beleza, da majestade e do aspecto sagrado da natureza. Muitas vezes, estamos tão ocupados com nossos problemas pessoais, passado e futuro, que não conseguimos enxergar a beleza ao nosso redor. É preciso nos despojar por um momento de nossa bagagem pessoal para estar totalmente presente. A mente serena permite que percebamos a beleza de uma noite clara, a calma do espaço infinito e o som suave de um riacho na floresta ou o som doce do canto de um pássaro ao entardecer. A beleza das formas externas esconde algo mais profundo e sagrado, uma essência interna que não pode ser nomeada, mas que brilha de alguma forma onde quer que haja beleza. Essa essência só se revela quando estamos presentes. Será que a essência sem nome e a nossa presença são coisas idênticas e uma coisa só? É preciso ir fundo nessa questão e descobrir por si mesmo. Portanto, a beleza nasce da serenidade da nossa presença. É importante estarmos conscientes e presentes para perceber a beleza ao nosso redor e descobrir a essência profunda que ela carrega. Você já teve momentos em que se sentiu completamente presente e em contato com a beleza da natureza, mas não percebeu que, por breves instantes, esteve em um estado de mente vazia. Isso ocorreu porque o espaço entre esse estado e o fluxo de pensamentos era muito estreito. O Satori, ou momento de insight, pode ter durado apenas alguns segundos antes que a mente voltasse a se manifestar, mas ele esteve lá, permitindo que você visse a beleza ao seu redor. É importante entender que a mente não pode criar nem reconhecer a beleza. Por alguns segundos, enquanto você esteve completamente presente, aquela beleza ou algo sagrado esteve lá. Mas, o espaço de tempo foi tão pequeno que você não pôde perceber a diferença fundamental entre a percepção da beleza sem pensamento e a nomeação e interpretação disso como um pensamento. Quanto maior for o espaço entre a percepção e o pensamento, mais profundos seremos como seres humanos, ou seja, mais conscientes estaremos. Infelizmente, muitas pessoas estão tão presas em suas mentes que não conseguem enxergar a beleza da natureza. Elas podem dizer, que flor linda, mas é apenas um rótulo mental mecânico. Como elas não estão serenas, não estão presentes, não veem a flor de fato, nem sentem a sua essência. Nossa cultura é dominada pela mente, por isso, a maior parte da arte moderna, da arquitetura, da música e da literatura é desprovida de beleza e essência interior, com raras exceções. As pessoas que criam essas obras não conseguem livrar-se de suas mentes, nem mesmo por um momento. Portanto, nunca estão em contato com aquele lugar interior onde se originam a verdadeira criatividade e a beleza. A mente pode criar monstruosidades e não só nas galerias de arte. Basta olhar para as nossas paisagens urbanas e terrenos bautios em zonas industriais. É necessário cultivar a presença e o espaço entre a percepção e o pensamento para que possamos enxergar a beleza ao nosso redor e criar obras verdadeiramente belas e significativas. A beleza nasce da serenidade da nossa presença e da nossa conexão com a essência sagrada que permeia o mundo ao nosso redor. E este foi mais um vídeo do canal, muito obrigado por assistir. Se este vídeo ajudou de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no canal para estar por dentro de mais conteúdo.